Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha aqui, um probleminha simplesinho, onde ele quer saber o valor do número, raiz quadrada de 11 mais 6 raiz de 2, que multiplica a raiz quadrada de 11 menos 6 raiz de 2. Isso é igual a... Bom, como esses dois radicais estão multiplicados, estão sendo multiplicados, então com o mesmo índice, basta manter o radical, manter a raiz e multiplicar os radicandos, esse vezes esse. Olha, só que se nós observarmos esse radical e esse, chamando o 11 de A e o 6 raiz de 2 de B, você tem o produto da soma pela diferença. Então, isso vai te dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é o quadrado de 11, 121. menos raiz quadrada de 6 raiz de 2, 6 ao quadrado é 36, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 121 menos 72. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Então, a opção correta é a letra A. Está aí, gente. Mais uma questãozinha simples, né? Nada muito complicado. Mais uma questão envolvendo produtos notáveis. Bom, espero que vocês tenham entendido e continuem dando aquela força lá no canal Intermate, lá no YouTube. Bom, ou então no Facebook, lá na nossa comunidade, mesmo nome, lá no nosso grupo, né? Intermate. Bom, um abraço, até a próxima. Bom, um abraço, até a próxima.